Oi gente, tudo é bom? Eu vim mostrar para vocês os meus 6 batons da Maybelline. É uma novidade na linha que apareceu alguns meses atrás, que são os batons fosco, matte, sem brilho. No total são 10 batons, eu comprei 6, vou mostrar para vocês, tá? Eles vêm assim, a embalagem é um roxinho bem claro, transparente, dá para ver a parte prateada de dentro. Dentro do batom, e ela é assim, tá? E vem, embaixo vem o número e o nome da cor e Maybelline, tá? Custa 4 e alguma coisa no Walmart, nas farmácias é 7, quase 8, então aconselho comprar no Walmart, que sai bem mais em conta. Eles são de uma formulação diferente, porque geralmente os batons fosco, sem brilho, eles são secos, difíceis de passar, tem que estar se esfregando. A Maybelline fez esses bastante cremosos, fácil de deslizar na boca, tá? Para quem não gosta de batom sem brilho, se gostar da cor, pode comprar e usar um gloss por cima, tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês os meus 6 batons da nova coleção da Maybelline Matte. Bloss for Bloss, esse aqui, é um batom, gente, é também assim, um roxo, é um código assim, bem claro, misturado com pink, tá? E é um batom que definitivamente eu vou usar muito durante o dia, tá? Bloss for Bloss, é assim, vendeu super rápido essa cor, quando eu cheguei no Walmart só tinha um. E eu creio foi a Touch of Spice, tá? Ele é, acredito que um nude, mas é assim, um marrom bem escuro, misturado com fundo rosa, tá? Touch of Spice. E é um batom assim que eu vou usar durante o dia, tá? Essa cor aqui é Divine Wine, ele é um vamp, tá? Ele é um roxo, bem escuro, e acredito que misturado com vermelho, e definitivamente é um batom que eu vou usar mais durante a noite. Não é um batom assim que eu usaria durante o dia, pode, mas eu acredito que ele seja mais para usar durante a noite, É um batom assim, sedutivo, é um batom assim, sabe? Vocês vão ver. É um batom assim, cara de festa, né? Eu achei. Divine Wine. E a outra cor é Revolution Rose, é um rosa pink, mas não é aquele vibrante, arregalado, igual Candy Nhaminyami da MAC, tá? Ele é um, eu acredito que é um rosa misturado com marrom, com vinho, e é assim mais fechadinho, mais calmo, sabe? Não é um rosa, um rosa Barbie. Ravishing Rose. Ravishing Rose. E a quinta cor que eu comprei foi o Men's Morizing Magenta, ele é também um rosa, um vinho. Ó. Tem gente que tá comparando ele com o Flat Out Fabulous, da MAC, mas eu não achei nem um pouco parecida. Esse aqui é o da Maybelline. Esse aqui é o Flat Out Fabulous. É um... O Flat Out Fabulous é mais escuro, e o da Maybelline é mais claro. Eu não achei muito parecido, não. Na minha opinião. E o meu sexto e último é o Crave Coral. Ele é uma cor, assim, de batom, que eu ainda não tinha visto. Ele é um laranja misturado com vermelho. Então ele não fica aquela coisa muito vibrante. Ele não fica nem vermelho, e nem... É assim a mistura perfeita entre o laranja com o vermelho. E foram esses meus seis batons da Maybelline. Espero que vocês tenham gostado, e tchau! E o que vocês tenham gostado, é 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 o que vocês ten